No vídeo de hoje nós vamos estar ensinando como vocês vão normalizar as suas faixas de áudio sem nenhum programa. Eu tenho aqui no meu computador na área de trabalho, eu acabei de baixar da internet essas 13 faixas de áudio e elas estão muito oscilando em termos de volume, uma tá com volume baixo, outro médio, outro alto demais. Então a gente normalizando, a gente vai trazer todos os áudios para o mesmo volume, para que a gente não possa precisar de ficar lá no som, ficar abaixando e aumentando o volume, dependendo da música. Então vamos embora, vamos aqui abrir qualquer navegador e vamos digitar na barra de pesquisa aqui, normalizar áudio online. Vamos descer e nós vamos vir aqui nesse link aqui ó, normalize áudio, áudio track normalize, tá aqui ó, esse site aqui ó, vocês vão dar um clique que vão para a página. Dependendo do seu navegador ele pergunta se você quer traduzir ela para o inglês, tá? Você clica aqui em traduzir. Mas eu fechei aqui, mas vou abrir outra forma aqui ó, caso o teu não apareça, você vem aqui em cima e clica aqui em português que ela vai traduzir. Então tá traduzida aqui a nossa página, nós vamos clicar aqui em escolher arquivos. Aqui abriu essa caixa de diálogo, nós vamos procurar então aonde está o nosso áudio no computador. No meu caso na área de trabalho ó, música julho 2021. clica nela. Aqui, minhas 13 faixas de áudio. Vou selecionar 3 faixas de áudio e vou clicar em abrir. Ela vai fazer o carregamento para dentro do servidor, tá? Da onde vai fazer a normalização dos áudios ó. Já tá enviando. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Vocês vão ficar esperando o carregamento até o final. Concluir isso aqui, tá? Aí ó. Então, já foi carregado já os 3 arquivos. A gente vai clicar aqui nesse botão aqui de iniciar. Ela vai fazer a normalização agora. Onde você tem que esperar agora aqui fazer esse processamento aqui, tá? Aguarde enquanto o seu arquivo é processado. Tá sendo normalizado ele. E acabando esse processamento aqui, basta somente agora você salvar o arquivo, né? Já já vou mostrar para vocês. Vocês podem salvar um a um, como vocês podem salvar também em lote eles. Eu já gosto de salvar eles zipados já, que ele já vem por completo para dentro do computador, para não ficar baixando um a um. Eu já trago eles já completo. Aí no caso aqui, eu enviei 3 arquivos, eu vou estar fazendo o download desses 3 arquivos ao mesmo tempo. Já já tá finalizando aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, os arquivos já foram normalizados, tá aqui ó. Já fez o que eu falei para vocês, a faixa 1, faixa 3 e faixa 2. 1, 2, 3. Vocês podem baixar um a um para dentro do seu computador, como vocês podem baixar os 3 ao mesmo tempo, tá? Vá para o mesmo diretório da página de download. Então, eu vou baixar os 3 ao mesmo tempo. Clica aqui em baixar arquivo zipado. Vai começar a fazer o download. Esse navegador que eu estou usando aqui é o navegador Edge. Vocês podem estar usando qualquer navegador, tá? Então, tá fazendo aqui ó, o download do meu arquivo zipado. As músicas já vêm normalizadas, tá? Deixa aqui fazer o download aqui, para a gente fechar aqui e mostrar para vocês. Depende muito também da velocidade da sua internet. Já está finalizando já o download. Aí, eu vou lá na minha pasta de download, para a gente pegar esse arquivo e descompactar ele. Então, já foi baixado para dentro do meu computador. E vou vir agora aqui, em explorador de arquivo. Vou vir aqui em download, ó. Essa aqui é a minha pastazinha de música, a dois. Dou um clique. Estou com o enra instalado. Clica aqui em fechar, clica em extrair para. E ok, ó. Já extraiu o arquivo. Essa minha pastazinha aqui, colorida, eu posso jogar ela fora. E estou agora com meus três áudios aqui dentro, ó. Um, dois e três, tá? Ó, show de bola. Então, tá aí, pessoal. Hoje, o nosso canal estuda para vocês. Como normalizar a música em MP3. E aí, o nosso canal estuda para vocês. E aí, o nosso canal estuda para vocês.